Ganhou peso e umas gordurinhas extras nessa quarentena? Ah, eu tenho uma ótima dica pra você! O tradicional Black Friday do Emagrecentro está de volta com preços do ano passado para ajudar você a recuperar sua melhor versão ainda este ano! Confira! Tratamento de emagrecimento a partir de 10 parcelas de R$ 59,99. Tratamentos para gordura localizada ou celulite a partir de R$ 39,99 mensais. Tratamento para flacidez apenas R$ 79,90 mensais. Três sessões de secagem de vazinhos por apenas R$ 190,00. Duas áreas da supercriolipólise de contraste por apenas duas parcelas de R$ 149,99. Adesivos emagrecedores a grande sensação do momento. Trinta adesivos por apenas seis parcelas de R$ 50,00. Tudo isso e muito mais! Todas as sextas-feiras do mês de novembro tem promoção pra você! Acompanhe nas redes sociais! O Emagrecentro fica aqui na Avenida Independência 876 e o telefone 3236 1507. Corre pra cá!